Salve, salve galera! Beleza com vocês, aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira e estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo Ghost Recon Wildlands. Vamos continuar aqui galera de onde paramos anteriormente no gaming e nossa missão de hoje é o seguinte, vá até a casa do Butchon. Isso mesmo galera, vamos enfrentar mais um chefão aqui do Ghost Recon, então espero que vocês curtam o gameplay de hoje, curtindo, já deixe seu like maroto no canal, deixe seu comentário também que ajuda muito o nosso trabalho. Tamo Snoop, forte abraço e partiu, mais uma gameplay. Vamos embora mano, temos que invadir a casa do Butchon, tem uns inimigos aqui logo na nossa frente, já tem uma adoração aqui de uma cumba né, sei lá, algo bizarro aqui. Opa, opa, opa mano, calma, calma, não tememos pano, tem um cara aqui atrás, calma aí. Ai, ai, ele não viu já não, ai me viu mano, filho da mãe, caraca, cara filho da mãe, dedo duro, me viu. Ah, vamos rushar aqui mano. A gameplay já começou, cheio de ação já, ó, vários inimigos ali correndo ó, vou dar ordem já meus companheiros aqui para me meter bala. Ih, o ruim é que eles acionaram o alarme mano, o ruim é que eles acionaram o alarme. Toma, aqui é rambo mano, olha o saco de cimento aqui no bagulho. Eu tenho que achar esse alarme aqui hein. Tomara que o Butchon não fuja né. Vou rushar mano, não quero nem saber. Ó, tem uma parada que mete aqui, peraí. Atacar aí cidadão. Ih, tá vindo helicóptero hein. Já tô com minha arma anti-helicóptero. Vamos tentar bater bala nesse helicóptero, fica dele, tá ali em cima, peraí. Tem um cara aqui primeiro, vamos pegar esse helicóptero aqui. Ih, mantém o caro atirando aqui e morri. Deu ruim. Mirando no helicóptero o cara ficou olhar e me deu costinha, beleza. Vamos esperar nossos companheiros nos ajudar. Agora até que ele fica, eles foram rápidos agora né. Beleza. Ó, tem mais um cara aqui, cadê ele? Ali ó, ali ó. Vamos tacar a granadinha ali. Pra ele ficar esperto. O cara não morreu na granada cara, que mentira. O helicóptero já era? Vamos focar aqui no Butchon logo, porque esses caras são muito chatos. Vamos tentar encontrar... Ô carinha, meu. Cacete. Vamos tentar encontrar o Butchon aqui logo. Vai tá aqui ó. Ele está aqui dentro. Já tomou, vem não. Não vem que tem. Peraí. Cadê o Butchon? Cadê o Butchon? Ó o Lamborghini do Butchon aqui ó. Ah mano, acho que ele não tá em casa não. Vasculha a casa do Butchon. Vamos vasculhar a casa dele aqui, mano. Vamos ver o que temos aqui. Um banheiro. Vai lá na frente, cidadão. Peraí. Ah, vamos atrás desse cara aqui depois. Caraca, a roupa de Jesus, mano. É sério. Não que essa seja, sinceramente, a roupa de Jesus, né? Mas retrata isso. Vamos quebrar uma TV, dar um prejuízo. Ó. Terraço de lazer, ó. É mano. Não tem nada que nem Butchon não, mano. Peraí. Aqui embaixo, será? Provavelmente, né? Aqui ó. Ih, a molezinha de Butchon é essa? Rapaz, que mulher, hein? Meu pai do céu. Esposa de Butchon? Doente. Doente como? Pinte buto louco. Ele pegou as mulheres da vila. Todas elas. Não sei o que ele está fazendo com elas. Onde ele está agora? Se eu te contar, o que você vai fazer? Nada ruim. Prometo. Só queremos dar a ajuda que ele precisa. Ele não fica muito em um lugar. Sempre se mudando. Posso te dar a agenda dele. Não se mueva. Ponga as mãos onde pueda vê-las. Rapaz, essa mulher do Butchon, o cara tem, ó. É bandidão, mas tem bom gosto, hein? Beleza. Capture Antônio. Vamos atrás do Antônio agora, galera. Nós somos caçadores. Vamos pegar um carrinho aqui? Não, esse, mas esse. Opa, aqui não deu ele já, ó. Meteu o pé aqui, querendo saber, ó. Partiu. Vamos capturar o Antônio, então. Pega o Antônio. Fechou, fechou, fechou. Perdeu, mano. Perdeu, mano. Ih, pera, quer parar não, ó. Perdeu. Mete bala, mete bala. Saiu, saiu, saiu. Peraí, peraí. Tá reforçado aí. Ai, mano. Que isso, velho? Vai explodir o bagulho. Caraca, mano. Que merda. Ah, vou morrer. Caraca, eu morri, velho. Que merda. Bora, rapazinho. Me ajuda aí. Caraca, chegou reforços, cara. Na moral. Que saco, hein. Mete bala, mete bala nos caras lá. Deixa o Antônio morrer, não. A gente tem que encerrar ele. Fechou, cara. Ali. Merda. Não posso morrer, não, mano. Que merda, cara. Ai, cara, eu morri. Não teve nem como, galera. Teve nem como, cara. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos tentar pegar esse botão agora, mano. Vou cair de frente dele, ó. Batei. Saiu. Beleza. Perdeu, meu filho. Perdeu. Perdeu, perdeu. Pode ficar tranquilo. Tá sozinho, né? Eu vou matar toda a sua família, cacete. Me entrego, me entrego, me entrego. Eu vou pegar o carro dele. Pera aí. Pode raptar pelo carro dele? Não dá, não. Tá todo ferrado o carro. Não, não, não. Ai, não, não. Soltou não, filho da mãe. Caraca, acho que soltei o cara. Raptar isso aí. Beleza. Capturamos o Antônio. Agora vamos extrair ele para... Mojoco. Mojocoio, sei lá. E os caras viram, hein? Os caras viram, hein? Ai, cacilda. Mete bala, mete bala os caras aí. Deixa eu meter o pé aqui, mano. Os caras estão nos seguindo, ó. Carro, cheiro no mapa. Os caras estão nos seguindo, né, cara? Desliguei o farol aqui para a gente piscitar um pouco. Beleza, galera. Voltamos aqui. Estamos chegando já ao nosso objetivo aqui. Vamos capturá-lo e derrugá-lo. Para assim, então, conseguirmos encontrar os outros chefes. O bagulho é queimando. O bagulho é queimando. Antônio, é um prazer. Ha! Vete a laverga, abadinho. Pare de flertar, sua putinha. Que porra é essa? Natal. Não soube da notícia? Notícia sobre o quê? Sua morte. Parece que foi overdose. Você quer que eu... Quero ver seu cérebro drogado, pendejo. De um jeito ou de outro. Eu te mantei parar? Continua. Ela disse para continuar. Não posso. Meu coração parece que vai explodir. Por favor. Esse é o objetivo. Agora limpe seu prato. Por favor. Quero a Ninja Flores, certo? Ela está em Halisco. Halisco, meio. Santa Blanca está investindo em metafetamina. Não sei há quanto tempo ela está lá. Sério. O primeiro passo para a recuperação é admitir que se tem um problema. E você, meu amigo, tem um grande problema. É, mano. Está aí o cheirador de pó. O que ele falou? Capturado. Beleza. Vamos no chefão e capturado, galera. Show. Beleza, galerinha. Então vamos ver nossa próxima missão aqui com o nome. Eu nem li ali. Vamos ver o vídeo aqui primeiro. Qual é o nome dele? Ele é uma marionete, cara. Não tem um. Precisa estar vivo para ter um nome. Sim. Imagino que seja verdade. Nidia, me reina. Sim, me rei. Conhece a expressão. Amo você mais que a vida. Claro. É claro. Amo você, minha rainha. Mas não mais que a vida. O Antônio entregou a localização de um estoque de cocaína em meio. Enso, escondido em Morrocoio. Pode ser o principal. Vá para lá e o destrua. Minha moto está muito louca, hein? Galera, eu vou cortar o vídeo para chegar lá mais rápido. E partiu. Beleza, galera. Estamos chegando aqui no nosso objetivo atual no momento. Que é fale com a Gabriela. Vamos tentar encontrar essa menininha aqui. Eu acho que ela está sendo mantida como um refém. Eu acho, né? Vários capangas aqui, ó. Vamos dar uma bisoleada com o drone. Isso aqui é civil, beleza? Beleza? Cadê a Gabriela? Está aqui, ó. Eu vou descer aqui minha, mano. Os civis estão perto demais. Confira os seus alvos antes de atirar. Civil? É aquela mulher, mano. Ih, eu tenho que defendê-la agora. Que merda. É isso? Parar. Parar é o quê? Ué, mano. Ela tem que me seguir? Ah, está me seguindo. O problema agora é arrumar um carro, né? Vou tentar pedir um carro aqui. Está vindo inimigo, mano. Caraca, o cara colocou o carro longe para burro. Cadê a menina? Cadê a menina, cara? Gabriela. Ah, está aqui. E os caras vão querer ir, mano. Ó, vários inimigos, ó. Vou mandar meus companheiros meter bala. Ó, o civil botou a cara na frente, mano. Está aí, Gabriela. Não sai, não. Vem, Gabriela. Está vindo reforços ali. Beleza. Bora, Gabriela. Entra aí. Bora, Gabriela. Bora, minha filha. Entra aí logo. Há um ano para entrar no carro, menina. Bora, filha. Caramba, tem que me enfiar. O carro vai ficar pequeno ou deixa os caras aí? Partiu. Beleza, galera. Voltamos aqui. Estamos chegando já no objetivo. Vamos extrair a menina aqui para interrogá-la. Para ver o que ela sabe aqui do bagulho, mano. Mais um aqui para interrogar. Você nunca mais verá Antônio de novo. Nunca. Ele está a caminho de uma prisão nos Estados Unidos, onde vai passar o resto da vida. Pelos próximos 70 anos, ele vai encarar as mesmas barítes, vai mijar no mesmo vaso. E ele vai ter a mesma conversa sozinho até seu cérebro. Finalmente. Quebrar. A vida acabou para ele. Você, por outro lado, tem opções. Se quiser, pode ir embora agora. Claro, nós dois sabemos que eles mataram você antes mesmo que atravesse a rua. E se eu não soubesse de nada? Olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Rapaz, eu vou falar mal não, mas essa Gabriela, papai do céu, hein? Está louco. Que mulher é essa? Beleza. Vamos aqui, vamos aqui. Pegar um pouco de munição. Vamos ver a missão aqui. Obtenha acesso ao depósito principal de cocaína. Vamos finalizar com esse depósito aqui. Beleza, só destruir o depósito de cocaína. Show de bola. Creio eu que não vai ser tão difícil. Vamos ver se tem algum ponto de rota aqui rápido para eu chegar. Mas não tem não, infelizmente. Então é o mesmo esquema, vou cortar aqui rapidinho para chegarmos lá mais rápido. Beleza, galera. Já chegamos aqui no objetivo. Vamos tentar destruir o depósito de cocaína aqui no jogo, mano. Vamos primeiro utilizar nosso drone. Para ver se tem muitos inimigos aqui. Olha, já achei um aqui. Vamos já marcar ele, beleza. Já marcamos. Tem um alarme. Tem que tomar muito cuidado e destruir o mais rápido possível. Esse alarme. Eu acho que só tem um maluco aqui dentro, só isso? Deve ter mais lá para cima. Deve ter um sniper aqui com certeza. Estou vendo ele daqui. Só, já marquei ele. Eu acho que não tem mais ninguém por aqui, não. Mete bala. Agora vamos destruir esse alarme, mano. Para a gente não chamar nenhum reforço. Vai do outro lado, cara. Beleza, tranquilo. Vamos avançar, mano. Isso aqui acho que é o último... É o depósito principal de cocaína. Vamos destruir aqui. Opa, calma. Vamos avistar. Ó, tem mais um aqui. Ele vai para o lado. Aparece que tem uma gente de gente aqui. Eu vou esperar esse carinha. Ó, tem outro alarme aqui dentro. Que merda. Eu tenho que tomar muito cuidado, cara. Vamos esperar marcar o segundo alvo aqui. Que é esse daqui, ó. Quando eu marcar ele, me tubalo. O ruim que os outros estão se aproximando. Se eles verem o corpo do cara morto... Vai dar merda. Um morteiro, porra. Temos um alvo com diversos civis ao redor. Peraí, peraí. Vou desmarcar isso aqui, cara. Vai dar merda que eu sei. Vou marcar o cara do morteiro primeiro. Que ele está sozinho. Beleza. Morreu o cara do morteiro. Show. Opa. Então vamos tomar muito cuidado. Vamos olhar o nosso drone mais uma vez. Está tenso, está tenso. Tem bastante nível aqui, mano. Essa missão com certeza é muito importante. Tem um carinha aqui. Tem dois carinhas aqui. Vamos marcar isso aqui. Tentando achar linha de vencer a posição melhor. Vamos ver esse, mais aquele. Beleza. Agora vamos andar rápido, galera. Antes que os caras encontrem o corpo dele. Só que eu destruí o alarme. Ai, caramba. Caraca, velho. Ai, caramba. Tem outro cara lá, ó. Caraca, ele está vindo, mano. Que merda. Eu nem sabia que tinha cara aqui, ó. Ah, eu vou ter que usar o drone aqui, mano. Parece que vocês utilizaram o alarme. Estou ferrado. Ele não viu, não. Marquei ele. Tem um dormindo aqui. Deixa ele ir dormindo por enquanto. Tem outro aqui. Tem um grupo de sicários. O prédio do QG, dentro. Avistei um gerador, bem aqui. Tem que matar os caras o mais próximos possíveis. Vê o carregamento de cocaína. Vem ali. Avistei um alvo. Tua lá. Tem dois aqui dentro. O cara, eu não consegui marcar esse cara aqui ainda. Desiste, mano. Vou me aproximar aqui. Entendido. Alvo marcado. Beleza, morreu. O cara tem muito inimigo, velho. Galera, olhem no mapa ali os pontinhos laranjas. É muita gente, cara. Está vindo alguém, ó. Eu vou meter bala. Estou escutando barulho. Eu vou usar o drone mais uma vez. Os caras estão aqui, ó. Bom, já marquei os dois. Morte de bala. Beleza. Vamos tentar chegar de stealth. Eu quero me aproximar. Caramba, caramba. Eu nem vi o snipe aqui, velho. Eu vou tentar me aproximar ao máximo do alarme. Eu quero desligar o alarme. Ah, me viu, mano? Ah, que merda. O cara fez barulho. Acionaram o alarme, merda. Que merda, que merda, que merda. Caramba, velho. Estava tudo certinho. Matando de stealth. Olha os filhos da mãe. Acionaram o alarme, mano. Olha o helicóptero aí já, ó. Poxa. Morre. Tem muito inimigo aqui. Pera aí. Pera aí, cadê o... Cadê o cara? Eu tenho que pegar esses... Ah, tem os necks ali, ó. Helicóptero aí. Caraca, os caras estão atirando aqui. Caraca, os caras estão atirando aqui. Corre. Isso, cai, cai. Bota a cara aí, sniper. Bota a cara aí, fico da mãe. Caraca, atira, atira. Vai, Cassilda. Esconde. Tem um... Tem um morteirista aí. Caraca, velho. Caraca, mano. Ah, para com isso. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos tentar matar os caras aqui de stealth, mano. Tem um de niteiro aqui também. Bota a cara aí. Batei. Caraca, você tem na cabeça o cara. Sério. Pura cagada. Vamos ao nosso drone aqui. Ah, já viram a gente? Como assim? Silêncio. Eles sabem que estamos aqui. Caminho da posição. O tenente deles está fugindo do bragado. Espera. A partida da Madre Cotonou. Vamos sentir a desligada de maré. Corre, Vitor. Corre, caramba. Essa é a ideia do que eu estou fazendo, cara? Eu vou tirar nesse lugar. Eu sei correndo, só. Bom, já era para ter tirado já há muito tempo. Eu vou tentar dar a volta aqui. Ah, senão eu vou desligar essa lata da mãe. Mano, eu acho uma mentira. Eu passar por trás. Como o cara sabe que eu ia passar ali, não? Eu ia chamar no alarme já. O helicóptero ele foi também. Eu destruí ele logo, ó. Já destruí, chegou, já caindo. Granada. Tem uma granadinha aí. Tem assim, para ver que tem assim. Os caras não me ajudam, não. Entendido. Estou mandando os caras disparar, os caras me disparam. Estou puxando. Tem um sniper em cima, velho. Já tomou na cara. Não, já tomou. O atirador já era. Cadê a cocaína? Vamos destruir essa cocaína aí, mano. Eu vou pegar a munição primeiro, cadê? Alvo abatido. Tem a munição por aqui, acho que é dentro, ó. Esse container. Aqui mesmo, beleza. Vamos atrás da cocaína agora. Está por aqui. Cadê esse cara do morteiro? Cadê? Colocou tirado. Metei bala nele. Cadê a cocaína, velho? Destruir esse bagulho aí. Aqui dentro? É. Aqui, ó. Vai. Pede senha, código aqui. Será? É usado. É a primeira vez que está usando um código. Tem umas caixinhas aqui. Tomou na cara, no pescoço também. Granada. Toma granada aí. Tomou. Corre não, corre não. Tomou na popa. Tomou na popinha. É, tem destruir isso aqui tudo? Será? Ah, destruir isso 20. É 50. Caraca, velho. É muita coisa. Granada. Tem que ter munição próxima. 31. Granada. 35. Peguei a munição aqui, né? Cadê o resto? Caraca, velho. Nossa, puta merda. Achamos o estoque principal. É muita coisa. Com toda a certeza. Agora precisamos destruir. Que xingada se está passando? Onde está o nosso... Granada. Combineta, culeros. Acabou, será? 41, mano. Está quase. Está quase. Que lindo. Granada. Toma isso. 43. 44. Tem uma por uma, cara. É, destruiu aquela lá. Deixa eu ver. Falta aqui ainda. Granada. Falta uma, galera. Só uma. Só uma agora. Para finalizarmos. Tem que ser... Onde está a setinha? Deixa eu ver aqui. É aqui em cima. Granada. Bom trabalho, pessoal. Vamos sair dessa merda. Show de bola. Missão concluída, galerinha. Isso mesmo. Missãozinha concluída. Estoque principal de cocaína. Já finalizado. Capturado. Destruído. Beleza. Então temos só mais uma missão por aqui. Vamos ver se libera alguma outra. Na próxima gameplay eu vou trazer essa missão. Faça o reconhecimento do cemitério de Trenge. Beleza. Vamos lá, galera. Está quase acabando. Está quase acabando. Beleza. Então, galerinha. É isso aí. Vamos ficar por aqui hoje. Para não ter gostado da gameplay. Se gostaram, já deixe seu like maroto no canal. Deixe seu comentário. Me ajuda muito. Forte abraço. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima gameplay. Aqui me chamo. É Vitor Oliveira. Tamo junto. E fui. Fui.